Você não me engana, eu conheço muito bem o seu tipinho Deixou pra comprar o presente do dia dos pais pra última hora Não comprou, deu a desculpa que foi culpa da entrega Que ainda tá chegando pra ganhar alguns dias e chegar numa solução mágica Só que o seu amigo de 1,76m de altura aqui tem a solução mágica Que são as tech t-shirts da Insider Que além da entrega rapidíssima pra bater com seu álibi As suas desculpinhas farrapadas É a melhor camisa que você pode comprar É o básico com tecnologia Ela modela o seu corpo Ela é anti-odor Não precisa passar Tem regulação térmica É um pouco mais cara do que uma camisa básica normal Mas é uma camisa que vai durar aí anos pra você E você vai se sentir muito bem, muito confortável dentro dela E pra melhorar as coisas, as tech t-shirts Que são essas camisas que eu uso aqui no canal E na minha vida, se você me encontrar treinando em algum lugar Eu estarei com uma tech t-shirt Você tem 12% de desconto com código promocional sexto round e tudo junto Melhore aí o seu dia dos pais de última hora com a tech t-shirt da Insider E ah, como Renato eu vou parar na Insider Link é o primeiro no comentário fixado Link é o primeiro aqui da descrição Clica lá e você confere o site todo, tudo com 12% de desconto Vamos pra resenha Olha só que situação curiosa pro Fight Night desse sábado O décimo do ranking até 77 quilos Um rapaz consideravelmente maior E oito anos mais jovem do que um adversário que vinha da categoria de baixo Era a zebra lá na steak E por quê? Porque os apostadores claros têm os ouvidos sensíveis E em sua maioria acompanham o noticiário pra não jogar dinheiro na fogueira Então quando o Vicente Luke fala abertamente sobre o diagnóstico de hemorragia cerebral Após o nocaute sofrido contra o Geoff Mill Que quase encerrou a sua carreira precocemente Sobre os seis meses sem nenhum tipo de sparring E o desejo de revolucionar o próprio jogo E proteger o cérebro de trocação franca e concurso de macheza A grana começou a entrar forte no adversário Rafael dos Anjos Até acho justo Porque realmente é muito difícil Um, depois de 31 lutas profissionais 14 anos de carreira Manobrar esse navio E ficar eficiente num jogo totalmente diferente E dois, superar o trauma Voltar a tomar golpes limpos na cabeça Que é inevitável dentro de uma luta de MMA E seguir em frente O público então estava antecipando um look Como os americanos dizem Ganshy Em tradução livre É algo como tímido pra atirar Com medo de apertar o gatilho Pra aumentar a pressão em cima do cara Depois da luta a gente ainda soube Através do Daniel Cormier Que a comissão atlética avisou nos bastidores Que interromperia a disputa precocemente Caso dos Anjos o botassem em qualquer tipo de perigo Por isso tudo Dentro do octógono A gente viu um look muito mais tímido Do que o normal Sem esse contexto que acabei de explicar Você diria que era outro lutador Tá? Irreconhecível Porque ele que sempre marcha pra frente Combate fogo com fogo Começou colando as costas na grade Esperando o RDA Que tomou a iniciativa Tava muito mais agressivo Propôs as quedas E boletou o primeiro round Então nesse recorte Os apostadores pareciam certos Porque a gente viu um look Com o jogo desfigurado Meio sem saber o que fazer Tipo crise de identidade Só que a partir do segundo assalto Com sangue quente O look fincou o pé no centro do octógono E passou a controlar a distância melhor com os Jebs Não andando tanto pra trás Parece que deixou de temer tanto o chacoalhar do cérebro E passou a competir mais Aí a gente já viu algumas armas novas Movimentação constante Troca de base Mais movimentação dos pés e da cabeça E contra-ataques E esses detalhes não eram tão acentuados no seu jogo Que sempre foi de trocar dor com dor Se me bate, eu te bato E vamos ver quem arrega antes E sinceramente, acho que nesse modo mais preservado E inteligente Que o look vai ter paz de espírito E sua carreira vai ganhar longevidade Me lembrou até um pouco a situação do Alistair Overin Que num certo ponto Tava sendo nocauteado em sequência E migrou pra Jackson's MMA Academia do John Jones Conhecida pela estratégia Pra quem não lembra Ele incorporou um excelente jogo de quedas Ficou mais paciente Contra-golpeou melhor E chegou até a disputar o cinturão dos pesados Contra o Cipo e Miotic Esse sim pode ser um caminho pro look se manter no jogo Agora, vai desagradar aqueles que gostam de trocação franca Nariz quebrado e rosto desfigurado Paciência Porque a real é que a vitória por 3 rounds a 2 sobre o Rafael dos Anjos Foi construída na imposição física e na luta agarrada Tanto é verdade que pela primeira vez na carreira O look converteu 8 quedas É uma faceta dele que simplesmente não vimos Sei que você pode pensar Mas Renato, a essa altura do campeonato O look virar wrestler tá tarde demais Pra competir com Bela Mohamed Camaro Usman, Kobe Covington e companhia Eu até concordo Mas ele ter ido por esse caminho com o Rafael dos Anjos Que é um meio médio pequeno E já foi derrotado por essa combinação de imposição física com o wrestling Por Chiesa, Usman, Edwards e o Kobe Covington Não significa necessariamente que ele será assim com todo mundo Apenas foi inteligente o suficiente Pra passar pelo desafio proposto pela empresa Na primeira luta após hemorragia Também tem o argumento que o dos Anjos Procurou muito jogo de grade Mas acabava levando a pior contra o adversário maior A partir do terceiro round O Dedé Pederneira se desesperou no corner Gritava de novo e de novo Para de agarrar, para de agarrar Ele queria o dos Anjos mais afastado Tentando botar a mão e a perna esquerda Já que o look não parecia tão confortável em pé Ele fez isso e levou o terceiro round Só que aí atrás no placar O look foi buscar a queda E de novo, pela imposição física e diferença de tamanho Levou a melhor nos rounds 4 e 5 Em suma, dos 25 minutos de luta Foram quase 15 de troca no clinch Luta morna, muito estudada, sem vantagem explícita em round nenhum Mas o look levou com justiça por 3 rounds a 2 Mas vamos lá Dos Anjos, o homem com mais tempo de octógono na história do UFC Não conseguiu virar top 10 perto de completar 39 anos Mas pelo nome que tem e pela luta competitiva contra um top 10 Podia pelo menos postular um top 15 na sequência Se não for isso, outro veterano Tipo o Matt Brown, Tim Minns, Gunnar Nelson Ou até o vencedor de Daniel Rodrigues vs Santiago Pozinibio Cairiam como uma luva O problema, como vocês sabem É que a empresa adora usar caras com esse perfil Para promover jovem em ascensão Tipo o Gabriel Marretinha O Michael Morales O Farrete de 9 e companhia Sobre o look, na entrevista pós-luta ele pediu um top 5 Mas dada a luta morna e as derrotas recentes Para o Belal Mohamed e para o Geoff Neal Não acho que consegue A não ser uma oportunidade tipo Não tem ninguém para lutar com o Chave Catraque Monobi Vai você mesmo Sean Brady ou o Kelvin Gaston voltando de lesão O próprio Kevin Holland Jack Della Madalena Ou até o vencedor de Ian Gary vs Neil Magne Me parece mais factível para o momento Só que acima de tudo o look precisa Fincar o pé e encontrar uma identidade no momento Porque ele parece ainda estar no meio termo entre o passado e o futuro Aí das duas uma Ou depois de vencer, ganhando confiança Volta a ser o que sempre foi Correndo um risco enorme, claro Nem sei se isso é mais possível a essa altura do campeonato Porque um caso de hemorragia cerebral é grave demais Ou investe pesado na mudança Jeb troca de base, movimentação Quedas, contra-ataque Insere um karate aí E corre contra o tempo Para ficar eficiente nessa nova versão Porque ele dificilmente vai encontrar pela frente Outro ex-peso leve Que tope ficar com ele 15 minutos no clinch Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista A minha leitura Os meus dois centavos O que vocês viram De Vicente Luque versus Rafael dos Anjos Qual foi a sua leitura? Você gostou do que viu por parte do Luque? O que você achou da performance do Dos Anjos? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like que ajuda bastante a gente circular pelo YouTube Sempre peço o like pra vocês Porque realmente é importante E não percam também o último vídeo aqui do canal Que foi o documento queixo do Lucas Carrano Contando a trajetória e a história do Tony Ferguson Os demônios, os fantasmas do bicho papão do UFC Ficou bem legal essa edição Você clica aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã